E aí galerinha, beleza? Bem-vindo a mais um episódio de Dragon Balls Novos aqui no canal Star Game Oficial, que vos fala o Dudu. Antes de começar, pessoal, já deixa aquele seu like, se inscreva no canal, que não foi inscrito, ative o sininho de notificações para receber vídeos todos os dias, comentem que o seu comentário é muito importante. Agora, sem delongas, vamos aí continuar a nossa guia de hoje, de falar com o Twanx e voltar às nossas missões do tempo. Vamos lá. No episódio passado, a gente derrotou o Freeza. Vou passar a Sassanian, aí depois eu continuo. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Não pode... Não pode... Não pode... Você, você, não está! Você está me desculpando! Você está me desculpando um pouco mais rápido! Você está me desculpando! Beleza! Vamos começar a nossa gameplay batendo no céu um pouquinho. Já começar bem quente a gameplay de hoje. Então vamos lá! E para não deixar ele perder o costume, né? Começar apanhando. Vamos lá! Na gameplay passada, a gente derrotou o Freeza, né? Foi uma... Foi bem... Difícil, né? Da gameplay passada. Vamos ver se... A de hoje também vai ser... É... Aquelas esquiveiras até, né? O dedo que eu estou vendo aqui... Só tamanho meu esquiveiro também. Baca no世界! Oh... O que eu estou vendo aqui? Beleza, já tirei todo o HP dele. Consegui derrotá-lo, entre as... Agora é só esperar a cena terminar. É... O que eu estou vendo aqui? É a mesma coisa que eu tenho! Eu vou ter um desafio! O que eu estou vendo aqui? Não vá! O que eu estou vendo aqui? O que eu estou vendo aqui? É que eu estou vendo aqui! E caramba! Tá doido? Beleza. A luta de Miss Satã fora do caminho. Fora do caminho? Pô, cliquei aqui sem querer. Beleza, o Goku vai lutar contra o céu e eu vou lutar contra o Paspalhão ali, né? Você pode ir, cara. Você pode ir, cara. Isso é difícil, o Maurício! Por que você está indo? Vou lutar contra o Paspalhão! Que coisa? Não é uma coisa que eu quero! Não deve ser difícil. Eu vou lutar contra o Sol. Ele é um dos joelhos. Ele é um dos joelhos. Ele é um dos joelhos. Um dos joelhos. Ele é um dos joelhos. Toma na cara! Toma! Caramba! Pega a droga do golpe, cara! Pô, cara! Sete isso aí direito! Toma, cara! Toma! 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 Cara! Tá se atendendo, miserável! Eu não acho que vai mais dois golpes! Mais costinhas! Quer fazer um combo aqui? Ai, quase consegui! Beleza, morreu! Nem deu pra concluir o combo que eu fiz ali! Beleza! Eu não pensei que eu gostaria de gostar de aqui! O que é que eu fiz aqui? O que é que eu fiz aqui? Isso é tão imortal nos jogos de céu! Vamos lá! Caramba, cara. Sempre começa apanhado. Caramba, eu estou apanhando feio. Caramba, cara. Que isso? Acerta isso aí. Puxa, até que feio. Ah, brincadeira. Caramba. Nunca pensei que eu ia apanhar para esse cara, cara. Na vida. Vamos lá, Kaioken. Caramba, nem que o Kaioken está adiantando. Os caras são esquiveiros e defensores ainda. Miseráveis. O ataque meteórico me decepciona, cara. Sempre consigo com esse ataque. Um ataque que eu nunca vou tirar. Já falei isso nos episódios anteriores, mas continuo falando. Não tire esse ataque de jeito nenhum. Eu sempre soube, cara. Eu não soube, cara. Isso é verdade. O que é que eu acho que o Kaioken, foi encontrado. Toma! Na cara! Defendeu ainda, miserável? Pega essa aí, cara! Mané! Vamos ajudar o Gohan, o Goku quer dizer. Céu Juniors! Tô vendo que vai ser... ... uma chatíssima da eles. ... uma chatíssima da eles, cara. Derrote seis seus juniores. Beleza, vamos derrotar esses safados aí. E o antigo testião também ajudando. Dá bem, uma ajudinha sempre boa. Mas ele não presta pra nada. Um suporte que eu acho que nesse jogo adianta muito. Ele também vai ser mais forte. Eu quero agradecer todos. Toma nas costas. Toma na cara também. Não, não. Eu nunca vou. Eu nunca vou. Eu nunca vou. Beleza, o primeiro foi derrotado aí. Foi o primeiro? Eu nem lembro. Eu vou concentrar aqui. Eu nunca vou. Eu nunca vou. Eu nunca vou. Eu não fizPI. Desculpa. Todos não vão subir-me. No dia 8. Segundo foi o Beleleu. Mas o próximo, só o 6 Bora, 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 bora Esquiva muito, cara Deixa eu bater você, só um pouquinho Isso, droga Agora que eu percebi que eles me botaram status ali, negativo ali Eu vou ver ali, itens na loja pra curar isso aí Apesar que isso aqui não me afeta muito não Mas acho que isso aqui tira força, se não me engano Um pouco da força Eu já não sou muito forte Beleza, vamo lá Poxa da kinda, hoaxin no sugatao, misseeta? Gostaria de cavali Porquê que isso aqui tira Um desculpa Tô no mesmo tempo, Kohan, foi a pena Peguei o Kohan, o Kohan Que tal, o que a história está estranha É verdade, Estranho, que você imagina o contrato sinistro. É o Tom e o Mira. É bom que você se preocupa, Tozu. Não sei se você quer que eu venha a vencer a vencer a vencer a vencer. Venha a vencer. Ah, você está. 25 hits nele. Eu vou ver se daqui pra frente, em off aqui, eu vou pegar com os ataques... com super ataque, né, com os mestres. Vou aprender mais. O meu mestre agora é o Kuriri, mano. Eu tô aprendendo mais coisas com ele. Tem que ter paciência. Eu não posso fazer missão direto com ele, só quando ele quer. Aí eu vou ver o que eu consigo fazer. Quer dizer, consigo pegar com ele. Por enquanto, ele só me ensinou duas técnicas só. Deixa eu colocar o Ken aqui só um pouquinho. Beleza. Tirou muita coisa não como eu queria, mas... me ajudou bastante. Vamos lá, vamos pro próximo. Ih, derrotamos. É isso aí, galerinha. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. É... Me siga na nossa rede social que tá ali do lado esquerdo do vídeo. Não deixe de curtir, né? De comentar. Se inscrever se você chega de paraquedas. Ative as minhas notificações pra receber os vídeos todos os dias. É isso aí. Valeu. Fui. Oi, eu sou o Dudu. Toimidas tão alterando o tempo novamente. Tenho que pará-los. Mas o poder que eu tenho agora, não vai ajudar muito. Finalmente. Eu me transformei num super saiyajin. Mas espere. Seu ex está sumindo. Tenho que ajudá-lo. Hã? Quem é você? E o que quer? Não percam. O próximo capítulo de Dragon Ball Z Novo. Esse será...